hahaha Você é publica você Passou ou não? Passou ou não? Caralho! Caralho! Não, vou ficar marcando aqui, vou fazer o ganho não, senão ele não vem Ué, o cara... Fica o velho, mané Minha coach tá com 16, tá? Tá bom, tá bom Ai, tinha um quadrado mesmo Tá que eu ia atirar nesse aqui, o outro abriu Ativaram a bomba Bomba na B Mano, olha o c... Mano, olha o c... Todos os barcos com o BB Seguindo andar, seguindo andar, seguindo andar Seguindo andar Ainda ficou melhor não O que foi? O que foi? O que foi? O outro praça Ele desceu lá então, cara Ah, pegou? Pegou? Mano, passa o fundo B, passa o fundo B Fui na andagem Vem, 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 vem na andagem Caralho Caralho Mataram Caraca, que tu mata ai Seiscenta, seiscenta Pô, vou comer meio F rápido, cara Deixa você ai, velho Ficharam o Sala, tio Ficharam o Sala no bagulho Ficharam o Sala, cara Vai rápido ai Vai pegar depois Vai pegar depois Saca 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 só Como que o cara desce? Quem é? Ficharam Só foi Boa Poder Uhul Ganhamos Uuuu É pra não descer hein Mas vai ficar aqui Quante Tá quase Ah, tem um A lá, ele bangou. Ele tá da janela aqui. Matei taco. Spaw, ó, sobe. Nota. Subiu ou não. Ai, um B, cara. O cara tá de máquina. Caralho. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Uma cartilha do coronhado. Tchau. Olha o macro, maninha. Olha o macro aqui, ó. É, parabéns, isso. Tu não banhou. Pra tua, maninha. Já perdi respawn pra pegar o cara passando. Olha lá, passou A já. Passou A já. Pô, o negócio é foda, meu coda. Ai, minha ajuda. Assustei ele, viu? Matei o B aí pra vocês. Não, eu não consegui isso. Base, base, base. Cinquenta. Ai, ai. Já chega três marca-se. Calma até. Mas nenhum sobe. Tá, então. Deixa assim. Tô matando. Caralho, cara O cara faz um fragmove aí, cara Caralho, amaral, cai aí Tinha muito burrinho jogando Matei um passando É... Cada vez, cada vez, cada vez Matei Ai, tem mais um, tem mais um, acho Acho que eu banguei ele Granada, eu escolho você Matei Caralho, cara Garada é nossa, garada é nossa Nós já fizemos dois, tá bom Caralho Ele vai grudar, o cara É, mano, confia teu primo não, cara? É, tu não curti... Tu nunca usou Nero, né, cara? Só usava Adobe Nunca usou o Nerozinho, mas Pra gravar aquele jogo em Pirata de Play 2 Ó, ó Fala dele Fala, puta merda A fala dele A fala dele... E agora? E agora? E agora? Eu sei... Caralho, cara Caralho, cara O time não atira Caralho, velho Vocês não atira Puta que pariu, cara Vamos perder sempre Olha isso Tendendo esses caras aqui Batei um A Faz um B, cara Vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara Pergunta pra ver Vai embaixo Você vai comer ponte aí, cara Vai comer ponte, tio No meio da fumaça aí vai comer ponte Subiu água a um É, é, é Bebe Ajuda aqui, tio Eu tô preso Comeu já Comeu já O cara tá indo costa Olha a partida, cara Olha a partida, mano Caralho, cara Vagabundo faz força Música Terra Música Tchau, tchau.